Mosquitinho na área, o bagulho é doido, mas tem que ser mais doido do que o bagulho. Quando se fala isso, meu irmão, presta atenção. Olha que loucura. A mulher levou o tio que tava morto pra poder pegar um empréstimo. Ela achou que ninguém fosse perceber que o cara não estava vivo. E o mais engraçado é que ela... Não, não é engraçado, né? Ela fala assim pra ele, vai, pega a caneta, tio. Você tá segurando forte a caneta e olha assim pra mulher do lugar. Fala assim, ele abriu e segurou forte ali a porta. Você não viu a mulher? Não, não vi nada, não. Ainda queria jogar pra cima dos outros. Que mulher bandidinha, safada. Gente, que absurdo, coitado. Mano, nem depois de morto o cara tem sossego. Que isso, olha lá, tem que assinar aqui igual o negócio. Tati, você tá me ouvindo? Não, ele não tá te ouvindo. Se ele te responder, corre. Se ele te responder, corre. Que isso, que mulher maluca, mano. Agora, como que essa mulher chegou aí com esse cara? Como? Eu me pergunto, ninguém notou que este homem não estava mais entre nós. Cara, olha só que absurdo, mano. E a cabeça do bicho, do cara, assim, indo pra trás toda hora. Falei, não é possível. Ah, esse cara, o que que eu ouvi com ele? Não, tá com sono. Faltou falar, tá com sono. Ele tá batendo cabeça aqui com sono. Um sono eterno. Mulher, vai se tratar... Cara, doença. Eu não sei como é que eu não me surpreendo. Quer dizer, sei lá, eu fiquei até maluco agora. Gente. Gente. Eu não sei como é que 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 eu não sei como é